Fala pessoal, estamos aí com mais um vídeo e eu trago para vocês o aguardado que foi muito pedido, o novo Moto G ou Moto G 2014, depende aí de como as pessoas estão chamando. Ele veio para substituir o antigo Moto G, que foi um fenômeno de vendas, é o smartphone que mais vendeu na história da Motorola e ele veio aqui para substituir. Será que ele consegue? A primeira instância, vale notar que as mudanças não foram tantas assim conforme muitos esperavam. Por outro lado, como as mudanças foram poucas, o preço aí continuou o mesmo que foi praticado no lançamento do anterior. O que podemos ver de mudanças mais destacadas aí é primeiro a sua tela, que aumentou, vamos falar disso daqui a pouco, um pouquinho o seu visual e principalmente que agora ele tem entrada para cartões SD, que antes não tinha aí no Moto G. A tela dele é uma tela de 5 polegadas, anteriormente ele é de 4.5 e tem uma resolução, a mesma resolução HD de 720 por 1280 pixels. Isso na prática significa que ele diminuiu um pouco a densidade de pixels, que agora é de 294 pixels por polegadas. Mas na prática isso não altera muita coisa. Se vocês notarem aqui, é quase impossível ver o serrilhado aí de algum ícone, então isso mostra que há olho nu, não dá para perceber essa densidade de pixel entre o modelo antigo e o novo. E no geral, a tela é muito bonita, continua sendo uma tela de IPS com ótimo brilho, excelente brilho aí. Mas o único ponto fraco que eu notei é que debaixo da luz, principalmente num dia ensolarado, ela perde muito o seu brilho, tem muito reflexo e isso atrapalha um pouco a sua visão. Ela tem o Core & Gorilla Glass 3, mas infelizmente, assim como acontecia com o modelo anterior, que muita gente viu que o aparelho quebrou, com quedas pequenas, já trincava a tela. Já há casos com o novo Moto G acontecendo a mesma coisa, eu conheço pessoas que já teve a tela trincada aí, com quedas bem leves. A versão que eu tenho em mãos é a versão de 16GB, Dual SIM e com TV digital. Há ainda uma versão de 8GB, então não existe mais aquela versão de 4GB. Essa aqui então é a melhor, que ela vem com a capinha azul e também vem com a capinha preta. Então você pode estar mudando aí as capas dele. Em termos de hardware, continua exatamente o mesmo. Tem ali o mesmo processador Snapdragon 400, que é um quad-core de 1.2 GHz, 1 GB de memória RAM e a GPU continua sendo o Adreno 305. A grande diferença, né, que já foi dito no armazenamento e também agora a suporte e entrada aí para cartão microSD, que não tinha no aparelho anterior. Outra mudança bem-vinda foi a sua câmera. Era uma câmera de 5 megapixels e agora é uma câmera de 8 megapixels e daqui a pouco vamos falar mais detalhes sobre ela. E por último, o visual. Ele mudou bastante o visual. Primeiro que ao invés de ficar parecido com o modelo anterior do Moto G, ele parece um Moto E gigante. Ele traz aqui na frente os dois alto-falantes estéreos, que são aqui prateados e na prática garantem aí um bom sistema de áudio. Também a capinha, ela herdou um pouco aí a textura do antigo Moto X, que facilita aí a punhadura e também garante que você não tem suas impressões digitais marcadas aí na tela dele, como acontecia, né, com a versão anterior ou com aqueles aparelhos que tem a capa brilhante. No AnTuTu ele fez 17.568 pontos, mas isso aí já algumas vezes ele chegou a fazer 19.000, mas ele fica dentro da média que fazia o anterior, ou seja, não mudou muito no desempenho. Isso reflete em tudo que ele faz. Como ele roda o sistema Android puro, praticamente, né, tem alguns aplicativos só da Motorola, ele já roda o Android 4.4.4 e já é garantido que ele vai ser atualizado por Android L. Então, para quem gosta de aparelhos aí sempre atualizados, é interessante o novo Moto G, porque ele vai estar sempre aí com a última versão do sistema Android. Assim que as versões saem para o Nexus, logo depois sai aí para os novos aparelhos da Motorola. Vamos ver aqui na prática a primeira coisa que nós podemos notar nos jogos. Vamos rodar aqui alguns jogos, alguns jogos aí com gráficos pesados e ele roda normalmente. Primeiro eu vou rodar aqui o Asphalt 8, né, o AirBand. Aí pode notar que ele tem excelentes gráficos, todos os detalhes aí do Asphalt 8 ele consegue rodar normalmente. Inclusive, na batida. Ele também não tem nenhum tipo de travamento, nenhum tipo de lag, que ele vai conseguir jogar a maioria dos jogos que há na Google Play hoje. Vamos testar outros aqui. Agora, pessoal, aqui é o Dead Trigger 2, que vale notar que só vou mostrar para vocês, que eu coloquei aqui no máximo de performance. E ele praticamente não tem nenhum tipo de travadas. Aqui nos gráficos vocês podem notar os detalhes da eletricidade, aqui das faíscas saindo normal. Que isso em alguns aparelhos mais leves, quando está embaixo, a qualidade de performance não consegue aparecer mais uma vez aqui. Aqui mais alguns detalhes. A água caindo vai molhar a tela aqui. Isso também só aparelhos mais potentes, né, consegue reproduzir esse efeito. Mais uma vez. Então, vocês notam aí que ele roda perfeitamente aí também o jogo Dead Trigger 3. Então, nessa questão de jogos, ele sem dúvida tem uma performance muito boa. Ele conta com aplicativos padrões da Motorola, são alguns aqui. O Alerta, que serve quando você cadastra em um número de emergência, né. Então, ele faz ligações emergenciais para os números cadastrados, alguém na sua agenda. O Motorola Assist, que é uma espécie de configurador de perfis. O Migração Motorola, que você consegue mudar, seja do iPhone, seja do Android, através do Wi-Fi Direct. Ele transfere todos os dados ou envia automaticamente para o seu novo smartphone. E o TV móvel e o rádio FM. Para os dois, é necessário que você esteja com a antena aqui conectada. Para melhorar o sinal, você pode conectar também o fone de ouvido. E ele consegue melhorar a qualidade aí do som. Vamos ver aqui, primeiramente, o rádio FM. E aí, você pode mudar aqui. Aqui, a rádio FM. O aplicativo rádio, é legal que ele tem o RDS também. Mostra a informação da música e tudo mais. E o TV digital. Vamos colocar aqui. Aqui, os canais de televisões. Ele usa o padrão SEG, que é utilizado no Brasil. Claro que a resolução não é das melhores. Mas dá para você assistir aí os filmes normalmente. O aplicativo legal e emergencial. Ele não consegue pegar nada, sem a antena e sem o fone de ouvido. Então, sem isso, não tem cor. A outra mudança que nós havíamos falado foi justamente a câmera. Mas a mudança foi além da quantidade de megapixels, que antes era de 5, agora era de 8. A Motorola também alterou a abertura dela. A câmera do Moto G antigo era de 2.4, f barra 2.4. E agora a abertura do novo Moto G 2.0. Se no Moto G antigo a câmera era uma das piores qualidades que ele tinha, no Moto G novo melhorou e muito a câmera. Com a abertura 2.0, você tem inúmeras melhorias ali, como por exemplo, fotos em ambientes mais escuros, já que ele absorve mais luz, devido ao tempo ali. Você também consegue fazer um sistema de focalização melhor, você consegue focar o fundo e desfocar a frente ou vice-versa. E o aplicativo continua o mesmo aqui. Você tem aqui o aplicativo de câmera nativo. Ele tem aqui as mesmas opções, você tem por exemplo, aqui o HDR, a opção de flash. Aqui você tem o controle de foco e a exposição automática, ou seja, se você com ele ativado, você clica em determinado ponto da tela. E ele vai, além de automaticamente focar naquele lugar, ele vai controlar a exposição, ou seja, vai deixar entrar ou não luz aí no sensor para melhorar as fotografias. Aqui também você consegue controlar ali, focalizar o fundo ou a parte da frente. A parte ruim dele foi justamente a câmera, que ainda continua gravando em apenas 720, não consegue gravar nem em Full HD. Mas tem aí o modo slow motion, que não é aquelas coisas, mas dá para gravar uns vídeos aí legal. Você tem também aqui o panorama, o modo panorama, e a geolocalização. E aí está passando algumas fotos aí na tela. E são fotos que eu tirei exatamente com ele, que mostram aí que ele consegue tirar boas fotos em ambientes bem iluminados, até ambientes com pouca luz, ambientes fechados, ele consegue tirar fotos satisfatórias. E principalmente o recurso aí de focagem dele, de focagem e também de exposição, que dá para tirar fotos bem legais, principalmente fotos no modo macro aí automático que ele tem. Então é isso pessoal, esse é o novo Moto G com as devidas mudanças aí que já foram apresentadas. Podemos concluir que ele continua sendo a melhor opção no mercado atualmente de smartphone de entrada, porque ele continua aí, essa versão que é mais cara, mas as versões mais básicas, até em promoções, até R$ 600,00 você consegue achar hoje aí nas lojas promoções relâmpicas, você consegue. Então ele tem um excelente, continua com um excelente custo-benefício e a Motorola repetiu então o que ela fez com o antigo Moto G e com certeza esse novo Moto G vai continuar essa saga aí com o melhor smartphone, com o melhor custo-benefício e o smartphone mais vendido aí da Motorola. Se vocês querem saber o review completo, está aí embaixo na descrição, você tem um link aí lá para o TecMobile que você tem todo o review com detalhes a mais do que nós não falamos aqui no vídeo. Então é isso aí, se vocês gostaram, dou um joinha e assine nosso canal, que assinando vocês vão sempre receber os vídeos automaticamente aí na sua caixa de e-mail. É isso aí e valeu!